E aí pessoal do canal do Ana Maria, tudo bem? Antes de mais nada, vou mostrar aqui pra vocês que tá chovendo só São 3 da tarde e já tá ficando escuro É uma chuvinha da tarde e vamos aproveitar e fazer aqui Fazer um vídeo aqui pra vocês Calma que o vídeo não é sobre a chuva, tá ali pra parar a água, pros cavalos Dá uma brincadeira, aqui não tem cavalo não, mas Caso falte água, provavelmente já tá colhendo ali Hoje o que temos aqui, Ana Maria? Hoje vamos provar aqui cebolitos Tá? Isso aqui é que você compra em qualquer armazém, né? Supermercado Mas não é tão baratinho não, né, Ana Maria? Quanto é que foi isso aqui? Olha, é um pouquinho salgado Ó, é assado feito de milho Da Elma Chips Mesmo sabor aqui, são dois Né? Sim E vamos provar, né, vedão? Isso é bom, Ana Maria Elma Chips Cebolitos Tá original, ok? Você vê aqui, que ninguém lê, mas vê aqui as informações, né? Vamos lá, Ana Maria Isso aqui é... Ah, um copo de plástico Tomar um cafezinho Ah, tomar um cafezinho nesse frio, hein, Ana Maria? É isso aí Vou lá, um cafezinho com açúcar Vamos provar aqui, Ana Maria Hum, muito bom Isso aqui é a pipoca, né? É, milho com a pipoca Isso aqui é o cenário aqui, Ana Maria, tá? Ah, pra quem curte aí os shots Ok, né, Ana Maria? Tá melhorando, hein? Então vamos abrir aqui Ó, a Ana Maria vai tentar... Ela quer cortar na faca, né, Ana Maria? É, cortar na faca Vamos tentar assim, mais prático Bora ver Se não der, vai na faca Ó Aí Gente, esse barulho Fica rápido, Ana Maria Ó, esse barulho aqui A infiltração aqui, tá, gente? Mas voltando lá Esse aqui foi famoso Cebolito, né, Ana Maria? E aí? São saborosos Você já aprovou, Ana Maria Já tá um pouquinho salgado Então vamos colocar aqui Hum Ó, caiu, hein? Não pode expediçar Aqui, pessoal Tarde chuvosa Os cebolitos Hum Cheirinho bom Vamos provar, Ana Maria O cafezinho aqui E aí, é bom? É saboroso Hum Hum Todos os gatos querem Olha, caiu um aqui Ei Ei Não, isso é com... Não, não pegue Isso é comida de gente Ei Olha aí, pessoal Que isso? Muito bom, Ana Maria E aí Vamos ver o cafezinho aqui Tá aprovado? Vídeo simples, né? Feito com amor e carinho Numa tarde chuvosa Está aprovado É bom com cafezinho Tem Coca-Cola Mas a gente tá Tá um pouco frio Melhor um cafezinho, né, Ana Maria? Isso mesmo Então Tchau, Ana Maria E até o próximo vídeo, gente Só gratidão Até o próximo vídeo De alguma coisa E tchau 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 Tchau